Fico muito agradecido pelo convite, uma instituição de peso, uma instituição já tradicional na formação da psicologia e que se abre primeiro para essa aproximação com o CRP, que é algo que a gente entende como muito importante as instituições formadoras poderem estar fazendo parceria com o Conselho na promoção da formação de uma psicologia ética e pela própria temática, que é uma temática altamente pertinente nesse momento da profissão e do país e que acredito foi muito bem acolhida pela plenária, pelo público, acho que foi um debate muito rico, muito proveitoso e espero poder voltar para contribuir mais ainda aqui na instituição. Eu sou apaixonada pela psicologia Então, estar inserida nisso, eu acho que é uma contribuição de mão dupla Então, para mim, de mim para o curso e do curso para mim porque eu acho que a gente consegue ter uma experiência profissional e pessoal para levar para a vida e a psicologia é uma profissão muito importante no contexto social do Brasil e do mundo Mas, então, a gente sentir que é uma profissão valorizada dentro da FEP é muito importante Então, a gente consegue trazer temas atuais, relevantes, que todo mundo consegue aproveitar A gente faz tudo com muito carinho e espero que todo mundo tenha aproveitado da forma que a gente aproveitou a experiência dos profissionais, a contribuição deles, a visão deles em relação ao curso, em relação à profissão E é muito prazeroso, é um desafio, mas é muito prazeroso mesmo E é muito prazeroso, é um desafio, que todos os profissionais E é muito prazeroso e que também tem muito prazeroso E é muito prazeroso, é um desafio, mas é muito prazeroso, é muito prazeroso E aí